Meu nome é Eusilânia, tenho 29 anos, moro em São Lourenço da Serra, mas o que eu tenho a dizer para vocês é que o que eu experienciei nesses 21 dias é muito gratificante, estou muito feliz por saber, por descobrir a mim mesmo, por me libertar do que eu estava sendo presa, do que, na verdade, o que eu, o meu ser, e assim, também da alimentação, o que eu estava dando para os meus filhos, meu Deus, que não vai ser mais, acabou, assim, vou passar, tudo que eu aprendi aqui, vou passar em casa. O contato interior que eu tive comigo nesses 21 dias, o que eu senti aqui, da paz, da harmonia, todo mundo feliz, todo mundo harmônico, todo mundo contente, assim, eu quero agradecer toda a família do Estado do Nascimento da Conceição, Padrinho Gideon, todos, todos que estão aqui, assim, para mostrar mesmo, espalhá-los, e é isso que eu tenho que dizer para vocês, que venham.